Pessoal, chegando para mais um vídeo, mais um corte, trazendo as últimas notícias. Semana começou badalada em Brasília, né? Muita gente querendo o impeachment do presidente Luiz Inácio da Silva, devido às falas contra Israel. Isso aí tem um peso que a gente que não está no meio, né? É um peso gigantesco. Depois que eu vi algumas pessoas falando sobre o assunto, realmente, as falas dele têm um peso gigantesco. E algumas pessoas dizem que ele está forçando para que o Brasil sofra algum tipo de sanção. E isso é um crime muito grave. Caso isso aconteça, corre o risco até de cair. É o que sonho de, acredito eu, que mais da metade da população brasileira, né? Se isso acontecer. Mas também o Brasil pode ser muito prejudicado caso ele continue com essas falas aí. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar sobre os últimos acontecimentos. E no Senado, a frente parlamentar Brasil-Israel, presidida pelo senador Carlos Viana, condenou as declarações de Lula. Em nota, o grupo chamou a fala do presidente de inconsequente e prejudicial à conjuntura diplomática brasileira. Viana também mencionou a doação de dinheiro do governo federal para a agência de assistência de refugiados palestinos da ONU. Grupo conhecido por financiar ações do Hamas. Ana Paula Henkel. Então, Joyce, a gente, ficamos aqui, né, nos perguntando onde estão as pessoas, os signatários daquela tal carta pela democracia, né, judeus também no Brasil, que disseram que votariam em Lula pela democracia, contra o fascismo, contra o totalitarismo. Onde estão essas pessoas? Onde estão os conservadores de ocasião, os liberais que defendem, né, o império das leis e os pilares do ocidente, os pilares judaico-cristãos? Onde estão essas pessoas, Joyce, que passaram, primeiro surfaram na onda do despertar da direita do presidente Bolsonaro e depois, em 2022, resolveram subir em cima do muro. Não, vou ficar com nojinho porque o Bolsonaro, dizem por aí que ele é nazista, dizem por aí que ele é totalitário, dizem por aí que se ele vencer, nós não estaremos salvando e protegendo nossa democracia. Então, eu vou subir no muro, não vou sujar as minhas mãos com o tal bolsonarismo, não vou defender o que é certo porque, afinal de contas, são bolsonaristas que estão sendo presos, que estão sendo perseguidos, né, que estão sendo colocados para fora do debate público, seja no plenário, seja na internet, jornalistas sem passaporte, sem contas bancárias, cidadãos presos ilegalmente, né, depois do 8 de janeiro. Então, fica essa pergunta que não cala, não é, Joyce? Se vira e mexe a gente traz essa pergunta aqui porque essas pessoas, tudo isso que está acontecendo com o Brasil hoje, o Brasil do lado de ditadores, o Brasil de 2024 é o Brasil ao lado de ditadores, é o Brasil de Lula que recebeu o Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado, é o Brasil de Lula, olha para a Nicarágua, para as prisões contra cristãos de Daniel Ortega e não fala nada. O Brasil de Lula está na cama com o Hamas, com o Hamas, com o Hezbollah, está contra os judeus, banalizando o holocausto, banalizando a matança de 6 milhões de judeus apenas por serem judeus. E aí, nesse contexto todo, Joyce, já que é para perguntarmos, para colocarmos perguntas no ar, cadê o Papa? O Papa Francisco, que está sempre preocupado com a história, com os oprimidos, cadê o Papa nessa hora para dizer que meu amigão Lula errou? Errou, errou ao falar, ao banalizar o holocausto, a chamar de Hitler o Estado de Israel, de nazismo o que Israel está fazendo. Cadê o Papa? Cadê a CNBB? Arquidiocese de São Paulo, que esconde, tentou esconder um padre de festa junina, que participou de uma manifestação pró-Ramás, o Júlio Lancelotti? Vocês todos falaram absolutamente sobre tudo durante quatro anos. O presidente Bolsonaro abria a boca e vocês davam uma declaração, todos vocês, conservadores de ocasião, liberais, CNBB, Papa, Arquidioceses, Fux, Barroso, que são os dois judeus do Supremo Tribunal Federal. Por que vocês estão calados agora? Vocês não tinham tanto para falar durante quatro anos? E diante de um incidente diplomático histórico, de uma canalice covarde dita pelo Lula, vocês vão se esconder nesse silêncio também covarde? Antes de passar para o Silvio, vamos ouvir o que disse o senador Carlos Viana. Está mais do que provado, e só o presidente Lula parece que não sabe, que todo o dinheiro doado pelo mundo e que chegou às mãos do Hamas foi usado para o terrorismo. Construção de túneis, compra de armas da Coreia do Norte, da Rússia, do Irã, construção de foguetes para ataque a Israel, planejamento para o dia 7 de outubro, onde centenas de mulheres foram estupradas, quase 1.500 pessoas foram assassinadas covardemente. O Brasil está se unindo e mantendo um discurso que, infelizmente, nos coloca junto das nações menores, das nações fora do desenvolvimento. Bem lembrou a Ana, né, Silvio? Acho que nem o Papa agora pode salvar o Lula dessa. Pois é, Joyce, um ponto importante para a gente destacar aqui é que o Lula sequestrou a diplomacia brasileira. O Itamaraty, já lembrado, já citado aqui pelo Pioto, vai levar muito tempo para refazer, restabelecer laços com Israel, por exemplo. Mas as movimentações políticas no estrangeiro, no exterior do Lula, são as cenas a Cuba, é colocar o Brasil no meio de outra guerra, de outro conflito no leste europeu ainda em curso, mas colocar do lado russo contra a Ucrânia. São manifestações a favor da ditadura de Nicolás Maduro, aliás, abriu as portas e recebeu em Brasília o ditador, que não pisa em outros países, mas no Brasil entrou com o tapete vermelho, com recepção de gala em Brasília, Nicolás Maduro. É ataque aos Estados Unidos, principalmente em relação ao dólar, como moeda corrente internacional, numa aproximação com a China. Olha o que ele está fazendo com a diplomacia brasileira. Em relação a Israel, quero lembrar mais um exemplo de solidariedade de Israel, do Estado de Israel, com o Brasil, por exemplo. Em 2019, eu acho que a gente tem até imagens separadas pela nossa produção, Israel enviou 136 militares para o Brasil, cães farejadores e 16 toneladas de equipamentos, que são equipamentos sonares, utilizados em submarinos, mas que foram usados em Brumadinho, porque eles detectam ecos, eles detectam vozes que estão debaixo da terra, no resgate de brasileiros na tragédia de Brumadinho. Enviou sem cobrar nenhum centavo do Brasil. Está aí as imagens. Esses são os homens que passaram pelo Brasil naquela época. Porque Israel quis ajudar, porque entendeu que ali era uma tragédia, que eram vidas que estavam em risco e vidas que foram levadas. Agora o presidente Lula não tem essa compaixão, ele não consegue entender que Israel foi atacada pelas costas por terroristas bárbaros, ele não consegue entender que Israel está lutando pela sua segunda independência, pela sua sobrevivência. Não, ele coloca o Brasil, ele entra num conflito que ele não precisaria se meter, colocando o Brasil pelo lado errado. É um par internacional. O Itamaraty vai ter muito trabalho, eu ainda não sei quanto tempo ele vai levar à frente da presidência da República, mas o Itamaraty já tem muito trabalho para fazer. Depois da fala de hoje, voltou a circular na internet, uma entrevista de Lula em 79, em que ele elogiava Hitler. Augusto Nunes, olha ali, ele foi entrevistado pela Playboy e pergunta quem que ele admira, ele fala, por exemplo, Hitler, mesmo errado tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. É o Lula, a cabeça maldia, vai caindo coisa lá, cai lixo, cai alguma coisa aproveitável, ele mistura tudo e dá isso aí. Ele gosta do Hitler, que aliás já foi elogiado. Não, foi eu. Você vê a cabeça, quem o Lula ouve, né? O seu candidato a tudo para perder, atual ministro da Fazenda, o Haddad, ele disse numa conversa, num debate, que entre o Stalin e o Hitler, ele tinha mais admiração pelo Stalin, porque ele lia livros antes de matar, e tal, disse isso, ele disse, não, o cara é louco? É, é, é louco mesmo, mas é um louco que tem direção, né? Que é o poder, que é o poder. Agora, olha o critério, que se alguém lê, pode matar. Nesse caso, o Lula não podia matar ninguém, então, porque se salvaria pela... Aliás, o Lula entraria na turma dos piores, porque ele não lê nem a orelha de livro, sabe? Nada, nada. Agora, imagine, a falta de conhecimentos absurdamente inexplicável, né, num presidente da república, se mistura com ideias de dois séculos atrás, três, você junta uma coisa dessas, como é que pode funcionar? Ele não sabe o que é faixa de gás, Ele, se você falar que é uma maneira, é um novo tipo de faixa que se usa pra medicar alguém, tentar por uma contusão num jogo de futebol, ele acredita. Ele acredita. Se você falar do rio ao mar, ele vai achar que tem um afluente lá, que é motivo de discussão, porque a estupidez do Lula é monumental. É monumental. Ele não sabe o que diz. Eu vivo dizendo aqui que ele falava, Panamá, pra ele, é o país em que a gente parava quando ia pra Cuba. Ele é tão... A cabeça dele é tão baldia que lá ele lembrou de mandar dinheiro, mandar alimentos para Cuba. Ele encontrou tempo nessa viagem pra mandar alimentos pra Cuba. Olha a cabeça dele como funciona. Mas certas coisas, até uma besta quadrada entende, né. O fiasco que foi essa viagem, na movimentação paralela, também precisa ser lembrado. Ele foi ignorado por todos os chefes de Estado com alguma importância, por uma reunião menor como essa. Todos o evitaram. Com aquelas desculpas que a gente chama de amarelas no interior, né. Tremenda desculpa. Olha, minha mãe me chamou, eu precisei voltar pra casa, trazer um pouco. Porque era assim. O presidente de um país dizendo, não, o voo atrasou. Aí, quando eu desci, me explicaram que eu tinha um problema interno, etc. Todos estavam lá pra tratar de questões internacionais. O Lula não pôde discursar na reunião, que é tratar de algum órgão da ONU. Ele era o grande orador. Por falta de quórum, os presidentes não apareceram, porque eles estavam discutindo outra coisa. Na África, olha, pra você encontrar, numa reunião entre africanos, um motivo pra nem receber o Lula, porque é o que vive emprestando dinheiro a juros de pai pra filho pra eles, não é brincadeira a tua imagem. Não é brincadeira. Você precisa causar medo. Pois só apareceu pra conversar com o Lula um presidente aí que tava querendo baixar a dívida. E conseguiu, evidentemente, porque o Lula disse que nós temos essa dívida a pagar com os africanos. Ele foi com essa conversa mole, achando que ia agradar. E eu repito também, aproveitando o embalo, não é? Eu não tenho dívida nenhuma com a África. Eu sou descendente de italianos, por exemplo. Talvez lá, você vai procurar aí com a ajuda da inteligência artificial, vai ver. Eu sou descendente de escravos em Roma, por que não? Lá também havia. Isso aí, agora ele vem com essa, né? Eu tenho dívida com a África. Eu não sou descendente de nenhum dono de navio negreiro. E ele usa isso pra dar dinheiro pros caras. Aí fica bem na cena. Nem assim conseguiu o quórum, que tal? Esse é o Lula. Candidato a secretário-geral da ONU e ao Nobel da Paz. Pelo menos não retirou ainda a candidatura. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os... Bom, pessoal, é isso aí. Infelizmente, é o que temos, né? Pra hoje. Esperamos que alguma coisa seja feita. Só que o que parece, né? O que parece é que ninguém tá ligando pra isso. Ninguém quer se envolver com isso. O negócio é que quando o barco afundar, essas pessoas que não tão ligando, essas pessoas que tão fingindo, que não tão vendo, que podem fazer alguma coisa, né? Quando o barco afundar, infelizmente, vai afundar todo mundo junto, né? Vai elas, vai quem poderia fazer alguma coisa, vai quem não poderia, vai quem tentou fazer, vai quem não tentou fazer. O barco começou a afundar, gente. O barco começou a abrir buracos. Começou a abrir buracos nesse barco chamado Brasil e não tem nenhum movimento de pessoas que podem fazer alguma coisa, tentando fazer. Tem apenas reunião, fala aqui, fala ali, fala aqui. As coisas elas têm que ser assinadas em papéis, né? Têm que ser votadas pra que alguma coisa seja feita de verdade. Os caras tão afundando um navio do tamanho do Brasil. Quem achou eu como eu queria demorar 10, 15, 20 anos, né? Acho que a gente acabou se enganando, né? O negócio tá sendo muito mais rápido do que a gente imaginava. Parece que tem algo por trás, né? Tipo aquela lei da conspiração. Porque não tem cabimento. É incrível, incrível a velocidade que tá sendo feita as coisas no nosso país. A forçação de barra pra que as coisas deem errado, né? Porque o Brasil, o povo trabalhador que tem aqui, você tem que forçar muito pra que dê muito errado, né? Os caras já fazem isso pra dar errado há muito tempo, né? Lá em Brasil. Ali é a bagaceira doida, né? Mas só que agora tá uma apelação. Tá apelando demais. Tá tentando demais afundar o país. Os caras tão no nível hard, né? Caçando briga. Chegou ao nível de ter que caçar confusão, cara. Chegou ao nível de ter que caçar confusão com o país que tava de boa lá na sua. Chega um bando de retardado lá pra... não é nem pra... pra caçar confusão com eles, né? Chega um bando de traíras, né? De mau caráter. Fizeram o que foi feito lá em Israel. Bando de mau caráter, de lixo, né? Que história. Porque... É covardes. Por que que não foram enfrentar de frente? É... Pelo menos avisar-se, ó, nós vamos atacar. Se prepara. Porque é assim que funciona. Não é se chegar lá e atingir quem não tem nada a ver com... com a sua raiva, com o seu... seu ódio, né? Se os caras têm ódio, não é do governo, não é de quem tá no poder de Israel. Vai lá. Não. Foram lá atingir os civis dos caras. Pessoas que não tem nada a ver. Criança. Ah, não. E aí vem esse cara demonstrar todo o apoio a isso. Vem esse cara demonstrar todo o apoio e o cara tá no comando de um país do tamanho do Brasil. É inacreditável. Mas... é o que está acontecendo.